Tomando um chazinho aqui com a Gil, na Gil Design. Exatamente, comigo, hein? Gente, o grande diferencial da loja, que eu fico surpreso, é com o atendimento, porque é a família Gil Design. Aqui nós estamos na loja do Jurema. Do Jurema. Aqui a Gil, você fala com a própria dona, viu, gente? É chegar e falar com quem manda e fazer um bom negócio, né, Gil? Aí vem comigo que é diferente, né? E são três lojas, né? A gente tem essa do Jurema, lá na Florianópolis. Danópolis e também tem essa limpar maluco, isso. É tudo em família. Agora dá uma olhada. Agora olha só, mas olha, você viu a minha? Essa mesa, né? Essa mesa é linda. Maravilhosa, né? Essa mesa é muito... Olha o detalhe. Toda resinada, o tamanho eu faço, qualquer um também, entrego, submedida. As cadeiras podem trocar se quiser também, tá? Muito legal. Sem falar na variedade também, para a sua sala, aí. Olha esse sofá vermelho. Olha esse sofá vermelho também, maravilhoso. Olha que maravilhoso, submedida também. Que lindo, Gil. Aí você pode vir aqui, comprovar, trazer sua medida e eu faço de acordo, hein? E outra coisa, hein? 20 dias para entrega. 20 dias, você está com esse sofá maravilhoso, gente. Não perca tempo. Aqui você vai encontrar, além da variedade, móveis lindíssimos, novidade. Olha só, deixa eu te falar uma coisa também aqui, ó. Vamos lá, meu gatinho. Olha só, a cozinha que eu estou montando aqui. Não terminei, tá, gente? Aí, do lado, vou montar mais duas cozinhas, que é, na verdade, uma linha maravilhosa, uma linha que a gente trabalha super bem, com preço excelente também, entendeu? Aí a pessoa traga a planta, que aí eu faço sob medida também, tá bom? Legal. Além dos móveis modulados, como eu acabei de explicar, móveis planejados de altíssima qualidade, gente. Exatamente. Venha, traga a sua planta, eu tenho certeza que vai encontrar um móvel aí, vai sair daqui fechando um negócio, porque você vai falar com quem manda, vai falar com a própria gira, né, Gil? Com certeza, com certeza. Maravilha. São três endereços. O primeiro endereço... Avenida Jurema 594-2303-3880 e também Teforianópolis 350-2469-4542, a Sarim Faramaluf 2495-2507-0956. Maravilha, gente, essa oportunidade de você deixar a sua casa bonita aí para o segundo semestre, tá chegando Natal, tem muita casa bonita, né? Tá chegando Natal, vem pra cá. Gil? Decide. Vem. Vem.